Música Descendo a ladeira no grabo ladão E a viatura dei logo um quebrão A 740 tava papapão Dobrei a esquina, vi duas ocaxas Chamei, foi no grau E deu dois pipoco Moleque treinado Coringa piloto Perderam a linha, chamaram o reforço Foi cena de filme, foi zero problema Foi tudo ao vivo, passou no Gatena Não tenta, não tenta O moleque pilota É dentro do gueto Fuga de meiota Não conseguiram pegar E começaram a dar tiro Entrei, foi no beco Saí, foi batido, tirei, fui de giro Pra incomodar, não tenta, não tenta Não vai me pegar, até desistiram Não tentaram, mas só viram Vulto de boné pra trás Coringa piloto Coringa piloto Da fuga, desce a ladeira No grau, dando pipoco Coringa piloto Coringa piloto Da fuga, desce a ladeira No grau, dando pipoco Descendo a ladeira No grau, boladão E a viatura Dei logo um quebrão A 140 tova, pam, pam, pam Dobrei a esquina Vi duas ocaxas Chamei, foi no grau E deu dois pipoco Moleque treinado Coringa piloto Perderam a linha Chamaram o reforço Foi cena de filme Pois era o problema Foi tudo ao vivo Passou no Datena Não tenta, não tenta O moleque pilota É dentro do gueto Fuga de meiota Não conseguiram pegar E começaram a dar tiro Entrei, foi no beco Saí, foi batido Tirei, fui de giro Pra incomodar Não tenta, não tenta Não vai me pegar Até desistiram Não tentaram Mas só viram Vulto de boné pra trás Coringa piloto Coringa piloto Da fuga, desce a ladeira No grau, dando pipoco Coringa piloto Coringa piloto Da fuga, desce a ladeira No grau, dando pipoco Pico, pico